Minha história é marcada por lutas e conquistas. Sou fruto das desigualdades como a maioria dos Ludovicenses. Conheço as suas reais necessidades. E eu sei o quanto dói o descaso do poder público. É por isso que eu sempre lutei com muita firmeza e com muita coerência no combate à corrupção. E eu posso te garantir, essa luta está apenas começando. Então...